Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Call of Dragons e hoje trazendo mais informações sobre a atualização aí de coisas que já foram modificadas em sua última atualização e coisas que a gente não conseguiu ver por exemplo, a nova temporada, a questão do novo mapa, o que que modificou da temporada anterior pra essa temporada novos eventos, gente, se você tem gema, guarda gema, pelo amor de Deus pelo amor de Deus, você tava guardando já pro compel de artefatos, guarda mais, entendeu? Ai, tô pensando aqui, não usa, não usa porque, olha, os caras vieram com a faca na mão pra poder tirar toda a sua geminha já na primeira semana de reino então vem aqui comigo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, se ainda não tem inscrito e ativa as notificações pra nunca perder nenhuma novidade de Call of Dragons Bora lá, bora lá, bora começar Sobre esse mapa novo, gente, à primeira vista, o mapa se mantém o mesmo, tá bom? não mudaram as questões das regiões eles tinham falado que iam mudar a dimensão das regiões mas é exatamente a mesma dimensão que a gente tinha anteriormente no entanto, contudo, todavia nós temos aí uma grande mudança que é a questão das passagens anteriormente a gente não tinha passagem entre Terras Ardentes e Cautia, o que fazia essas regiões bem seguras, né? porque você só lutava de um lado agora nós temos passagens de nível 1 em todos os portões, quer dizer, em todos os portões não aqui não tem passagem, né? entre Terras Ardentes e Zolândia não tem passagem de nível 1 Zolândia e Terras Ardentes tem Terras Esquecidas e aqui Darlan tem uma passagem de nível 1 só entre Darlan e Nuvola tem uma passagem de nível 1 e entre Nuvola e Sofrostia tem duas passagens de nível 1 e entre Sofrostia e Cautia nós temos duas passagens de nível 1 deixa eu só confirmar aqui que não tem mais de uma passagem entre aqui, ó, vocês estão vendo que não tem passagem Terras Ardentes é um novo Cautia de anteriormente Zolândia aqui e entre Zolândia aqui são duas todo lugar que tem passagem são duas aqui são duas, eu não tinha visto uma aqui ok, ali é o único lugar que não tem passagem, beleza? então alterou-se o local onde não havia passagem entre as zonas foi isso que eles alteraram os berremotes, acredito que não houveram grandes diferenças entre os anteriores da temporada 2, né? porque eles sempre aumentam de força mas não foi um aumento absurdo de uma temporada pra outra no entanto, algo que a gente teve a alteração é com relação às aldeias, né? que anteriormente não tinham serventia né, pegar elas novamente agora a gente tem ocupação de aldeias deixa eu ver se essa aliança aqui tem alguma vamos dar aqui o filtro pra explorar eles ainda não pegaram nenhuma aldeia vamos pegar uma outra aliança deixa eu ver essa daqui explorar ok, eles tem uma aldeia aqui bem pertinho deles da fonte então se a gente clicar aqui, ó a gente tem ocupantes e essa aldeia aqui tá dando 3% a mais de experiência do herói então quem ocupar consegue esse banco ninguém aqui quis ocupar essa aldeia algumas aldeias vão dar, por exemplo deixa eu ver se eu consigo encontrar uma dessa que ela concede mais capacidade de hospital né, aumenta a sua velocidade de recuperação de ai, de da recuperação mesmo ok, ó capacidade de recuperação de elixir então assim, ó aqui já tem 3 pessoas ocupando essa aldeia então preste atenção nisso na renovação de temporada na hora de construir as bandeiras, né isso pra liderança já que as alianças resetam, né vamos ali pra listinha, né de coisas que vocês sempre perguntam a listinha de coisas que resetam no... quando a temporada reseta você pode encontrar encontrar essa listinha no rochedo de algo ou seja lá qual for o nome aí da sua facção você vem aqui em temporada visão geral de temporada e lá embaixo sempre tem então o nível dos heróis reseta o... todo o PC que você tem, né tudo que você tem lá no... no segmentário de PC de... de XP e de porcano reseta suas políticas e prestígio resetam os níveis do seu artefato resetam os seus méritos resetam o elixir que tiver lá no seu inventário também reseta e a sua trilha dragão reseta incluindo também a sua aliança então todo o território que você tinha anteriormente é resetado todos os behemoths que vocês possuíam toda a tecnologia que vocês fizeram é resetado então a sua aliança vai ter que reconstruir tudo isso na nova temporada então pros líderes de aliança que forem reconstruir as alianças já vão visando, né as melhores aldeias que vocês puderem encontrar muda aqui pra explorar e dá uma olhada quais... quais aldeias dá pra vocês pegarem que fiquem perto dos berbotes de interesse em locais estratégicos, obviamente o que vocês já seguiam antes mas agora as aldeias precisam ser ocupadas pra trazerem benefícios aos membros e aos membros da aliança lembro vocês pra terem muita paciência porque nem todo mundo vai ter lugar logo de cara nas alianças porque uma aliança que antes tinha 150, 160 de capacidade de membros agora vai ter 40, 50 de capacidade até que ela cresça novamente o território e possa receber mais membros, tá bom? porque são os behemoths e a quantidade de bandeiras que geram a capacidade de membros além da tecnologia da aliança então precisa dar tempo pra aliança crescer pra ter espaço pra todo mundo então é bom que essa mudança de temporada seja feita de uma maneira muito tranquila, né dá pra você escolher pra qual região você vai na nova temporada então os líderes da sua aliança vão te anunciar pra onde vocês estão indo e quais alianças vocês devem aplicar nessa nova temporada pra poderem crescer juntos beleza? ok, então a gente teve mudança nas aldeias a gente teve mudança aí no mapa a gente também tem eventos novos lembra que eu falei pra vocês pra guardarem gemas porque a gente vai gastar muita gema o compêndio de artefatos a gente já conhecia é um compêndio que contém apenas artefatos lendários e épicos e eu ainda acho que o foco principal das gemas nesse início de temporada deve ser o compêndio de artefatos porque acelera muito o desenvolvimento ainda na nova temporada tem vídeo aqui no canal tem shorts no canal também mostrando os itens que eu consegui na minha última reset só girando o compêndio de artefatos no entanto a gente também tem aqui um novo evento que é o riquezas da floresta com artefatos que não tem lá no compêndio apesar de que o chama infernal e o armadura de escama tem no compêndio maior no compêndio de quem pegou o dragão mas esses dois novos artefatos aqui estão dentro do riquezas da floresta que como vocês podem ver também é obtido com gemas só que ele é no estilo lá de esquema que eu já falei pra vocês que não vale muito a pena por quê? porque você vai gastar muita gema e tem chance de você conseguir esses itenzinhos verdes e azuis ao contrário do compêndio de artefatos que são apenas épicos e lendários eu acho que o gasto de gemas não vale a pena no risco que você corre que 99% das vezes você pega isso daqui se você vier aqui em chances você tem apenas 1.5% de chance de pegar um artefato lendário aqui então assim muito baixo não acaba valendo tanto a pena assim ir nesse daqui obviamente se você quiser fazer um giro pela metade do preço pra testar a sua sorte faz o giro pela metade do preço mas sabendo que você está testando a sua sorte até porque esse não é o único evento que vai te exigir gemas nós temos também a roda do destino eu falei eles estão aqui pra arrancar até a sua alma em gemas nesse exército de temporada onde você tem a chance de obter aqui os dois novos comandantes lendários a Fregar e o Sindrion o Sindrion vai ser do Lorde mais forte esse evento aqui então se você quer obter esse herói e não acha que tem capacidade de conseguir competir no Lorde mais forte aqui é uma chance peraí aqui aqui é uma chance de você conseguir esse herói gastando gemas a Fregar se você não conseguir aqui ela vai vir na roda da sorte então tem como você conseguir ela mais pra frente sem ter que competir no Lorde mais forte por isso até porque a chance de você obter ela aqui é baixíssima tá bom é 1% de chance de conseguir cada um dos heróis ou seja 4% de chance no total de conseguir algum herói lendário sendo que só 2% é a chance de você conseguir desbloquear um desses heróis aqui tá bom pode ser que você acabe pegando no Bakshi Ugar Wood no entanto cada giro os primeiros giros pelo menos eles são mais baratos peraí deixa eu vir aqui aqui eles são 300 gemas cada um então entre o compém de artefatos esse evento e o evento lá dos outros artefatos eu classificaria compém de artefatos prioridade máxima esse evento em segundo lugar nessas aqui que você vai gastar 2.400 gemas pra fazer 8 giros aqui e embaixo no último lugar eu colocaria aquele evento de artefatos lá de cima tá bom então com 8 giros pode ser que com 2.400 gemas você consiga pegar aqui bastante acelerador você consiga pegar fichas de heróis lendários da temporada 2 até porque esses heróis aqui não aceitam fichas na primeira temporada então nem compensa você guardar as fichas que você tinha pra poder evoluir esses heróis então você consegue pode tentar conseguir uma dessas fichas se pegar recurso também não vai estar pagando muito caro no recurso tá bom mas o ideal seria pegar aqui ou as acelerações ou os heróis ou a ficha lendária mas eu acho que 2.400 é um valor legal por 8 giros 8 premiações e pra quem for girar mais do que isso tiver mais gemas guardadas e for aqui pegar os bilhetes maiores conforme você vai conseguindo todos os itens por exemplo são 6 acelerações de 15 horas conseguiu todas as acelerações de 15 horas você aumenta as chances dos demais itens caírem e se por acaso você for o cara mais cagado da fase da terra e conseguir pegar os 4 heróis lendários aqui heróis lendários o plural aqui não tá chegando e conseguir pegar os 4 heróis lendários aqui você automaticamente consegue pegar todas as outras recompensas automaticamente todas as recompensas e conforme você vai pegando vai aumentando a chance de você pegar os outros mas assim pra conseguir pegar os 4 heróis não pense que vai ser barato não vai ser nada barato além das gemas e você também pode comprar um pacote aí pra conseguir mais medalhas tá bom? que obviamente né? não tem como conseguir monetizar aí os demais eventos a gente já tá acostumado com eles como a hora de agir ou esse daqui que você vai ganhando gemas conforme a sua aliança vai crescer crescendo isso já é comum já teve no último reset de temporada o berremote né? que a gente já tinha lá na primeira temporada que vai ganhando recompensas conforme você vai pegando os berremotes no mapa algo que eu acho que eu não falei nos meus primeiros vídeos sobre reset de temporada são essas vantagens que a gente tem nos primeiros dias da temporada por exemplo se você for se realocar né? ir pro território da sua aliança você não precisa esperar um tempo né? entrar na aliança e só daqui a 8 horas eu vou conseguir teleportar pro território não o teleporte é imediato pro território da aliança tem aumento na velocidade pra construção das bandeiras da aliança e também as doações da aliança recuperam numa velocidade maior pra poder aumentar a tecnologia da aliança o quanto antes pela primeira semana além disso muita gente tem medo de ir pra nova temporada e falar ah, vou atacar minha cidade porque a gente tá indo com muitos inimigos né? fizeram inimizade não pelos primeiros 3 dias da nova temporada todo mundo recebe um escudo então não tem risco de alguém te atacar simplesmente nessa nova temporada tá bom? do nada alguém ir lá e atacar a sua cidade não é assim que acontece todo mundo chega na nova temporada de escudo tá bom? então fica tranquilo quanto a segurança da sua aliança da sua cidade então nessa nova temporada realmente explorar as novas aldeias e ocupar se preocupar aí em guardar gemas pra poder tirar o máximo proveito desses eventos que são muito bons né? um evento que eu já falei no outro vídeo sobre sobre reserva de temporada que é esse daqui que você pode comprar itens com as fichinhas que você conseguiu tem a parte do ilimitado aqui que tem as fichinhas essa fichinha aqui não tem geração de herói né? porque agora os heróis são classificados por temporada então esses daqui são de primeira temporada mas os dois heróis novos são classificados como segunda temporada esses novos heróis eu vou deixar num vídeo separado porque eu sei que muitas pessoas vão mais pra frente procurar só pela review deles então vou deixar eles num vídeo separado pra facilitar o pessoal a encontrar mas esse segundo vídeo provavelmente vai sair ainda hoje aí pra vocês então não precisam se preocupar que vocês já vão ficar sabendo o que eu acho e como funcionam os novos heróis aí se você é ainda mais afobado mais apressado no site aqui na descrição eles também já estão com a descrição completa das habilidades dos pareamentos só tá faltando árvore de talentos que eu acho que eu ainda não vou ter colocado lá o que eu acho que vai ser uma boa árvore de talentos pra eles mas logo logo a gente adiciona lá também belezinha? um beijão pra vocês e até mais é um beijão um beijão e um beijão OK